Fala galera, estamos de volta aqui no canal e com uma informação muito importante, eu pelo menos classifico como uma grande bomba, porque todo mundo acompanhou aí pelo título do vídeo, enfim, a informação que a gente tem é que Rafael Cabral tem uma negociação em andamento, vamos atrás do clube, mas talvez pode ser o Santos, vamos tentar mais detalhes, mas por causa desta negociação em andamento, o jogador deve ficar fora do jogo deste domingo, ele foi relacionado, o Cruzeiro informou na lista, o Rafael Cabral esteve no treinamento, mas ao longo das últimas horas, essa possibilidade esquentou e repito, muito provável que o Rafael Cabral seja negociado e já não atue neste domingo contra a equipe do Botafogo, a estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, foram três goleiros relacionados, então não tem nenhum problema com a retirada dele da lista e aí o Anderson seria o reserva imediato. As partes não devem falar oficialmente ainda sobre, mas a informação que a gente tem e apurada, claro, com muita responsabilidade, é que existe essa negociação em andamento para o Rafael Cabral deixar o Cruzeiro e já não atuar com a camisa celeste a partir deste domingo. Vamos seguir agora de plantão, para trazer mais detalhes sobre toda esta situação. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau, tchau!